No Brasil, mais de 59 milhões de brasileiros já têm planos de saúde. Em Caxias, esse número só tem crescido. Um mercado promissor que está sendo explorado pelo Instituto Cuidar, que em parceria com a operadora Mediplan, do grupo Mediimagem, oferece o serviço tanto em Caxias como em cidades da região. A exemplo de aldeias altas, Codó, São João do Soter e cidades do Piauí. Aderir a um plano de saúde hoje é uma ação preventiva, é o investimento, para ter a garantia de um momento oportuno, de um momento que você necessitar daquele serviço, esteja ali à sua disposição. Então, isso nos tranquiliza, nos conforta, por perceber, por entender que se caso haja necessidade, tem sim aquela cobertura ali para aqueles procedimentos que precisará. O Instituto atua em Caxias há oito anos, com um plano de saúde coletivo que é oferecido a servidores públicos municipais, com um rol de serviços. Nessa segmentação, a gente oferece o plano médico hospitalar, o plano dental e tanto o plano médico tem a acomodação apartamento, a acomodação enfermaria, que diverge um pouco de valores. O que muda é só a acomodação, mas o produto, o pacote, a cobertura, é a mesma cobertura. É um plano completo. Os clientes do plano de saúde contam com uma grande estrutura e profissionais especializados. São cinco hospitais, duas clínicas, além de rede credenciada com mais de 3 mil prestadores de serviço. As campanhas de adesões ao plano são realizadas bimestralmente. Em nossas campanhas de adesões, se a gente consegue alcançar o mínimo de 30 vidas, a gente não exige carência dessas pessoas. A presidente do Instituto afirma que, em Caxias, a gestão municipal tem sido uma parceira e tem incentivado esse segmento em benefício dos servidores. Então, a gente tem essa grande parceria com a Prefeitura, porque a equipe lá da Folha faz esse gerenciamento, descontando essas mensalidades na Folha, e em uma data acordada, a X, eles fazem o desembolso. Então, deixo aqui nossos agradecimentos ao prefeito, agradecimentos à equipe que faz esse trabalho, que não deixa de ser um trabalho árduo e de grande responsabilidade.